Fala Clans, aqui mais uma vez, trazendo um vídeo pra vocês, meus amigos de Battlehead, uma arma 3, jogando em time, meus amigos, jogando com o CFC Felipe, com a mão Alfar e com a mão Edu Beluga, meus amigos, bora lá pro vídeo! Tchau, tchau! Beleza! Boa, vamos te loucassar! Já vai lá pro fundo, Alfar! Aqui, entra e já vai e corre lá pro lotear o fundo! Tá bom! Lá no Globo né? É, pro lado do Globo e tal! Tinha as guaritas de fora, se não chega algum maluco lá, daí pega a arma e... Deu! Que que foi? A arma 3! Ó, aqui tem uma casa aqui, murada aqui ó, no X! É, tá aí! Dá pra pegar o carro e já ir lá antes que... Se quiser ele centralizar, já pegar essa! É... É, é Battle Royale, ué! E o que cara ali? É amigo? É amigo! Bora lá! Bora, bora, bora! Tô pegando aqui ó! E aí eu tomo coque, então eu não sei nada! Final de semana rola! Final de semana rola! Se você entrar e abrir a de Tim, você tem que esperar, demora! Tá... Já? Ó... Já? Ó... Já? 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 Não sei o quê! Quanto tá no tirado! 16 play ainda! Ué? Quanto? Quanto né? Hum! Desce, 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 desce! Boa, boa! Tem mais, tem mais! Você tá chegando para que lado, Felipe? Pro lado da... Da construção né? Aí das casas! Beleza! Aqui ó, aqui ó, no X, onde eu tô. Nossa, eu fui burro pra caralho também, marquei aquela outra casa e vim pra dormir. Não é que eu tinha visto um carro passando 250, então, eles... Estou aqui no parque. Tô sem visão de player. Estou aqui na minha frente. Marca mais ou menos, um pouquinho melhor aí, o Felipe. É, vocês estão ali no meio das casas, né? É, aqui ó, nesse rumo aqui, ó, eu atirei. O Matheus estiu de atrás dessa casa que eu tô aqui, e o outro eu tava atirando na da frente. Ó o drop, vai cair em nós, quer ver? Se carreir, vai dar treta maligna. Falei? Falei, caiu em cima de nós. Já vi, já vi. Esse aqui de preto? Ah, trade, mano. Não, eu tava de amarelo, né? É, tinha três aí. Tá vendo? Ó, um flanqueia e vai lá pro lado do meu corpo. Pega ele de costa. Isso, Edu, vai por aí. Ele tá atrás daquelas casas da esquerda. Tem um atrás da garagem ali, ó. Aham. Ele tá mais lá pra frente, Edu. Tem um aqui atrás, aqui, ó. Aquele que tava lá atrás lá já morreu, ô Felipe. Olha lá na câmera dele. Sim, eu matei, é. Deu o demo 3. Eu dei um tiro nele e deve ter... Ué, Edu, ah, o Edu tá indo no drop, viado. Achei que ia matar o cara. E o cara que tava aqui atrás? Corre no drop, Edu, agora. Ó, cês me abandonaram aqui na alta. Calma aí, né? Isso aqui. Peraí, tô vendo ele. Calma, eu tô atrás da moita, viu? Cuidado. Ele tá atrás da casa. Beleza. Tá atirando aí, que eu vou ver se eu pego ele aqui. Vai distraindo ele aí. Não, não, eu tô tomando tiro, não tem. Lá de cima do morro. E a arma é forte, hein? Eu tenho que matar ele pra mim e pra aí. Matei. Boa. Lá de cima do morro, deixa eu ver onde que eu tomei. É a sniper, mano. Parecia ser de dentro da casa que você tava aí, ó. Não, não, é lá de cima do morro. Não, é bem das costas, bem das costas. O Edu pegou o G22 aqui. Ok. Pra mim era dessa casa aqui que eu tomei, ó. O G24. O time dele todo desconectou, desconectou. Vadinho e Svort. Vou no copo dele. O silenciador dela aí. Ele tava de drop, mano. K5. G36. Mag de 100. HE. Tijão, ACOG. Esse cara aí é do time desse, pelo jeito. Três negócios de Mag de 100, G36. Quem é que tá no G36? Eu deixei no carro. Você já luchou o cara? Olha lá o cara aí, ó. O que é que tá vindo? Quem é que tá vindo aqui comigo? Quem é que tá comigo? Sou eu, sou eu, sou eu. Tem um cara ruxando pra essa casinha ali, ó. Perto do... O Alfar. Oi. Ah, não consigo marcar. 104, 118. Ao ponto que você tá olhando, essa casa ali. Ali? Deixa eu botar na tua câmera. Não. Essa é da esquerda tua. Da esquerda. Que tá com a porta aberta aí. Nessa daí. O cara entrou ali. Entrou? Não sei se ele entrou, mas ele tava indo ali. O Edu tentou dar um tiro nisso. Recarrega só. Joga a serpente fora e recarrega. E bota um completo. Vou colocar esse outro aqui, ó. Nossa, os dois tá quebrado. Tenta dar um re-pack aí. Que se eu vou. Ver se é um dos dois igual. Ó, aqui no fundo. Aqui no fundo, onde a gente não quebrou o carro, tem um passando, Edu. Ó o Alfar. Oi. Aqui, é pra onde que eu tô olhando. Beleza. Eu só saí dali, porque eu tava muito exposto. Deixa eu dar um re-pack aqui. Nossa, o Edu tá muito longe dos fiados. Tô vendo, tá passando o meio da árvore. Uhum. Tô esperando o fundo também. Boa. Matei. Boa, Alfar. Grande Alfafa. Eu acho que era esse que tava atirando, que você achava que era drop. Tenta dar uma olhada no corpo dele lá. Ó, tô vendo o outro. Sim, ele tomou tiro das costas também. Passa aí a coordenada. Atirando sim. No, 113. 123. Assumiu, perdi vista dele. Tô vendo, tô vendo, tô vendo, tô vendo. Tá correndo entre as árvores aqui, deixa. Peraí. Tô sem visão. Ele tá pro 109 agora. Tá voltando lá perto do nosso carro. Ó, tô dando tiro do carro. Tô vendo o outro. Matou. Tira o de cima, de cima. Do 222. Ok. Recua aí. Cuidado aí. Boa, Edu. Ó lá, tô vendo. Na casinha no alto do morrinho. Fudeu, não vai tomar da esquerda e da direita agora. Não, a esquerda morreu. O BMW, você matou, não matou? Os dois, os dois morreu? O Edu matou. O Edu matou. Matou os dois. Os dois estão mortos. Oh, qual que... Mira de volta no corpo dele, Edu. Rambo? Por isso que eu morri num tiro. Nossa, se pegasse essa Rambo ali, tem 4 Meg no carro. Qual carro? Qual corpo? O cara tá perto do Edu aqui, perto dessa casa no meio do círculo. 102, 117. Uma casa morada no centro do círculo. De restrição. Ele tá no meio da... Bem, tipo, do lado de vocês aí. Ô, Alfaro, olha pra tua direita. Nessa reta aí, nessa reta. O cara tá, né? Aham. Não, esse cara que você deu... Ah, tá, o cara... Ah, tá, entendi. Ele tá de Rambo. Eu sei que ele que eu dei trade. Ele tá de Rambo. Ele deve tá de colete 5 também. Deixa eu ver aqui pra cima. Joga na tela do Edu e dá um espectro pra ver se o Edu... O cara que tava tirando nós tava aqui, velho. Sim, sim, tá aqui. Eu tava 100 metros, vem na nossa frente. Acho que tem alguém marcando Edu lá. Cuidado, Edu, não vai bugar, hein, morrer. Ele tava me mirando dali, ó. Cara, velho. Um tenta correr pra pegar Rambo e o outro... Ó, fechou lá, cara. No corpo do cara ali em cima, eu não falei. Opa. Tô vendo. Ali, ele, ali, ó. Pra trás do muro, viado. Sim, eu vi. Você não tem granada? Pera aí, Edu. É, Alphar, eu vou dar aquele flanquinho monstro. Você ruxou nele? Me ajuda, me ajuda. Não. Ah, mano, a Rambona. Se fodeu. Dá tua frente, Alphar. Já vi. Só que vai ter nas costas também, né? Eu dou ter que entrar. É vocês dois contra o Beno e esses caras, hein. Calma aí, calma aí, calma aí. Escutei o passo. É o passo do cara que tá ali em cima, ali, ó. Você viu o cara ir pra cima, né? Boa. Boa, Alphar. O Beno tá derrambando vocês dois, o Beno tá na frente. Preciso retirar esses mags picados daqui. Vai dar play now, já. Verdade. Tem que se preocupar, ele deveria estar flanqueando ali pelas costas. Aqui, né? Não, aí não. Aí o cara tá. Se ele for sangue frio, ele vai ficar aí. Olha lá, ele lá na frente, tá vendo? Já vi, já vi. Cuidado que ele vai, sim. Tá na frente do Alphar aqui, um. Play now. Que isso, cara, não morre, não. Ele tá derrambando, por isso. Mas mesmo assim, acertei muito tiro nele. Cadê? Agora é com você, Edu. Ganha essa aí pra nós. Um vai subir. Hoje tá trocando. Tá trocando. Se você conseguisse chegar no meu corpo, Edu, eu tenho uns 3 mags de 100 no meu corpo. Você tá fora da área, Edu. Você tomou dano. Não tá fora, não. Você contra um, peraí. É o cara de baixo, Edu. Ah não, o B não morreu, o B não morreu. De cima, de cima, de cima. Tá no sério. É esse aí de cima. Você e esse cara aí de cima. Ganha essa pra nós, Edu. Eita porra. Nossa, fechou na casinha ainda. Isso, Edu. Isso que eu ia falar. Pega as costas, pega o topo do morro e nas costas dele. Meu palito, eu te vi. Já te vi. Merda. Olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá. Olha lá. Oi. Boa! Eita porra, o maluco é brabo. Eita porra, o maluco é brabo. Você é louco. Ai, cara. Ai, Edu. Quando eu postar esse vídeo, eu vou colocar Edu ou mito. Ah, meu favor. Não, não, não. Mereceu, cara. Carai, que bala do Edu, hein. Mereceu o título do vídeo, hein. Obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Curte, comenta e compartilha com seus amigos. Até a próxima. Fui. Eita por assistir esse vídeo até aqui.